A saída de bola para o Náutico, começa o Campeonato Brasileiro para o Timbu, começa também para o Figueirense. Vai levando o lateral. Levou para o fundo o Guilherme Santos, o cruzamento para a área, deu um tapa na bola, o Gideão mandou para fora, escanteio. Você está vendo o cruzamento do Guilherme Santos, a primeira chegada perigosa do Figueirense. Não quis saber de complicação ali o Gideão. Não deixa por onde os jogadores do Figueirense penetrarem, então está muito fechado. Vem o Figueirense, bola com o Rony, pedalou, perna direita, bateu, cruzado, chute perigoso do Rony, atira o de meta. Torcedor do Figueirense aplaude, a boa jogada do Rony. Figueirense se joga para o campo de ataque. Vai carregando, boa jogada, Guilherme Santos, ele quase fez um golaço. Ninguém marcou, está voltando ali o Guilherme Santos, ele veio carregando, driblou três jogadores, bateu bem na bola, tirou do goleiro, estava na bola o Gideão. Quase, quase um golaço, hein, Mário? Quase um golaço, grande jogada, Guilherme. Para vencer um esquema defensivo como esse do Náutico, fechado como está, ou faz troca rápida de passes, ou jogada individual para vencer o marcador e tentar uma jogada como essa. No Rony. Perna esquerda do Rony. A bola parecia sem direção, tomou o caminho do gol, mas foi fraca direto para fora, é tiro de meta. Amanhã acompanha ao vivo no Premier, FC Corinthians e Fluminense a partir das 10 para as 4 da tarde. Vai pintar o chute de fora da área, pancada do Auremir, ela passou à direita do Wilson. Chegada perigosa do Náutico, está voltando ali o Auremir. Bateu muito forte na bola, você está vendo de novo. A direção não foi assim tão boa, mas chegou o Náutico. Mas foi a primeira conclusão do Náutico, né? A outra foi aquela falta que o Souza bateu e o Wilson jogou para escanteio. Luiz Fernando. Passe feito para o Rony, perna direita do Rony. Jogada do Luiz Fernando, passe para o Rony. Ele bateu firme na bola, só que pegou muito embaixo nela. Aí o passe do Luiz Fernando e a finalização do Rony. Agora o Figueiredo fez certo, viu? Jogada rápida, troca de passes e conclusão rápida antes que a defesa do Náutico se armasse. Perdeu o Toró, lance perigoso. Providencial corte do Canuto. Vem o Náutico de novo. Araújo na cara do gol, perna esquerda, bateu para fora. Na cara do gol o Araújo. Veja como ele lamenta-se. Dominou. Acho que dá para carregar um pouco mais essa bola. A bola já vinha no desespero. O zagueiro, ele bateu para fora. Roubou ali pelo meio o Toró. Vai levando. Toró fez o passe. Boa bola para o Túlio. Perna esquerda, defendeu o goleiro. Pegou o Gideão. Jogada rápida do Figueirense. Veja a finalização do Túlio. De perna esquerda, rasteiro. Reflexo do goleiro Gideão. E o torcedor do Figueirense acordou. Túlio. Está aí o Rony. Limpa o lance. Está dentro da área. Para a perna direita, bateu o Rony. No canto, a defesa segura do Gideão. Bolão para o Rony. Livrou-se da marcação. Vai levando o Rony. Perna direita. Pancada do Rony. Chegada perigosa. Ele brigou. Encarou os dois zagueiros do Náutico. Veja o lance. Ronaldo Alves. Cesar Marques também no lance. O Rony ganhou. É. Se ela vai no gol, o Gideão. Não ia chegar não, hein? O Rony, que é um jogador técnico, tem que fazer mais isso, né? O mentor dele hoje. Olha o Caio. Botou para correr o zagueiro. Levou Caio. Chamou a falta. O tranco por baixo me pareceu legal. Escanteio para o Figueirense. Está aí o Caio. E se o árbitro tiver critério, pode até dar o segundo amarelo. Veja que ele discute ali com o Derley. Aí o lance. E a opinião do Mário Marcos. É, mas ele... Eu acho que ele errou no primeiro ao dar aquela simulação, né? Nesse, é o mesmo tipo de lance. Muita velocidade toca. Escanteio cobrado. Bola para a área. Subiu o Igor de cabeça. Ela foi no canto. Não chegou a tocar na bola o Gideão. É tiro de meta. Cabeçada do Igor. É outra jogada forte do Figueirense. Veja como sobe o camisa 5. O goleirão está na bola. Mas ela vai direto para fora. Já treinou o Figueirense. Já treinou o Internacional. Descendo o Náutico. O Araújo dentro da área. Bateu o Araújo. O Wilson. Tava meio sem ângulo. Conseguiu a finalização o Araújo. Veja que ele ganha na velocidade. É muito rápido. Camisa 11. Perna direita. O Wilson fechou bem. Segundo lance de perigo dele, hein? Sem contar aquela falta que ele sofreu, né? É o Ramon. O Araújo está pedindo lá na frente. Passe para ele. Condição legal. Araújo. Na cara do gol. Saiu o goleiro. Ele tocou. Está cortando o Coutinho. Condição legal do Araújo. É um lance para a gente conferir. Estava valendo. Ele perdeu. Um gol. Olha. Pode fazer falta ao Náutico. Vamos conferir o lance anterior. Lançamento do Ramon para o Araújo. Condição legal. A gente viu. E aí, Araújo. Ele se atrapalhou todo. A impressão que dá é que falta força no fim do lance. E não era a melhor opção, né? Ou ele batia um pouco mais forte com essa perna direita ou driblava o goleiro, né? Com a bola do Toró. No Túlio. Corta a luz para o Fernandes. Limpou para a perna direita. Fernandes, bateu no canto. Gol do Figueirense. Fernandes, o maior artilheiro da história do Figueirense. Marca o primeiro gol do Figueirense no Campeonato Brasileiro. Aí a festa da torcida. Fernandes. Ele e os zagueiros. Foi limpando para a perna boa. Clareou. Ele bateu no canto. Goleiro Gideão ficou batido no lance. Foi atrasado. Jogada do Fernandes. Passou embaixo da perna do Ronaldo Alves. Ele está abrindo o placar para o Figueirense. O xodó da torcida alvinegra. Fernandes. Um Figueirense. Zero náutico. Com um lance assim, mais xodó ainda, André. Porque já fez a jogada que faltou no Figueirense até agora. Avançou, procurou o espaço e chutou com precisão. Bem no canto, no contrapé do goleiro. Um grande gol. Realmente mereceu o aplauso da torcida. Falta para o náutico. Cobrada para dentro da área. A bola está viva por ali. O hábito está marcando. O pênalti. Está sinalizando ali o hábito. Marilson Bispo da anunciação. Jogadores do náutico se cumprimentam. Cumprimento e o pênalti está marcado para o náutico. Está ali o Arilson. O hábito baiano. Jogadores do Figueirense não reclamam muito. Vamos ver o lance. Bola para a área e o toque no braço do zagueiro Sandro do Figueirense. Detalhe é que ele demorou para marcar, né? O lance segue, ó. Vamos ver para outro ângulo. A impressão que ele deu empurrando o Sandro no atacante do náutico. Vai o experiente Araújo para a cobrança. A perna esquerda. Gol! Gol do náutico! Araújo batendo o pênalti de perna esquerda. Está comemorando o torcedor do Timbu. Veja de novo a cobrança. Bateu cruzado como o bom quem outro goleiro. O Wilson foi na bola. Quase pegou. Você viu a lamentação do Wilson? Está empatando o náutico de pênalti. Araújo chegou a tocar na bola o Wilson. Um Figueirense, um Náutico. Vamos conferir de novo o lance do pênalti, ó. Veja como... Está na marcação ali o Sandro para cima do Ronaldo Alves. Por outro ângulo para você tirar todas as dúvidas. É, ele segurou, né? Segurou e empurrou, né? Vai. Feito o Toro. E aí o toque no braço. Já tem cartão amarelo, hein? Está lá o atro. Arilson, bispo da anunciação. Está aplicando o cartão amarelo no Márcio Rosário. Ele já sai de cabeça baixa ali. Vai tomar o segundo amarelo e o cartão vermelho. Não tem o que reclamar, né? Tocou a mão na bola e pediu um ataque do Figueirense. Já tinha cartão expulso. Está certo o árbitro. Não tem explicação, não. Olha o Figueirense chegando. Bola para o Caio. Pela esquerda, o cruzamento. William Poque para a defesa do Gideão. Passe feito. Saiu a tabela. Grande jogada. Vai o Ramon. Para o Araújo. Perna esquerda. Quase que o Araújo marca um golaço numa tabela com o Ramon. Os dois ficaram caídos lá. Você está vendo? O Araújo já está pedindo substituição. Não aguenta mais o Araújo. Mas quase, quase que marca um belo gol para o Náutico. Veja a tabela. Passa do Ramon. O Araújo bateu. Se vai no gol, não teria defesa para o goleiro Wilson. Bola para o Rony. Livrou-se da marcação. Boa jogada do Rony. Está dentro da área. Limpou para a perna direita. Bateu o Rony. Não tocou em ninguém essa bola. Olha a cara do Rony. Ganhou a jogada do Auremi. Veio na perna boa. E aí ele bateu. Auto-sorte agora para o atacante do Figueirense. Vai tentar de novo o Figueirense. Mais um cruzamento. Tentou a cabeçada. De virada. Caio bateu. Botou. Gol! Gol do Figueirense. Caio. No último lance da partida. Ele comemora. Você está vendo de novo. Cabeçada do Canuto. Para dentro da área. Caio bateu a primeira. O goleiro pegou. No rebote. Oportunismo do Caio. Em noite de estreia do Caio. Começando com o pé direito. Ele está marcando o gol que pode ser o da vitória. Caio. Dois para o Figueirense. Um para o Náutico. Foi um belo lance, né? No sufoco. O Figueirense só poderia desempatar assim no sufoco. O Caio fez uma grande jogada ao puxar a bola. E quase marcar. O goleiro fez uma grande defesa. A bola bateu na trava. Voltou. E o Caio novamente completou. Foi um grande lance. Um grande gol. E é o gol que certamente vai garantir a vitória para o Figueirense. A primeira da rodada. Apenta o árbitro baiano Arilson. Bispo da anunciação. Está acabando o jogo. O Figueirense comemora muito. Está acabando o jogo.